Olá meus parceiros e minhas parceiras, muito boa noite aí a todos. É, hoje o dia foi bom, né? Pelo menos deu pra fechar agora Federal e Coruja aí com chave de ouro, né? Deu pra dar um talinho aí na 731 que a gente passou aí nos palpites da tarde, né? E parabéns aí ao meu grande amigo Japa que passou aí a 794 aí, muita gente também encheu o talo nela, né? Muito bom. Então hoje deu pra recuperar aí os atrasados, não é isso? Quem foi nos palpites aí se deu bem. Antes de começar a dar os palpites aí, hoje eu quero mandar um abraço especial aí pro André Franco, que é o grande aniversariante, não é isso? Parabéns aí pelo aniversário, valeu? Forte abraço aí pro meu amigo Luiz Vassoura, também meu grande amigo Aroberto lá de Jacareí. Forte abraço, sou o Walter lá da Zemas, lá de Brasília, né? Eu esqueci agora, não sei se é Recanto, ah é, Recanto das Zemas lá em Brasília. Forte abraço pro meu amigo Walter também, pra Sônia lá de Brasília, o Hildo. Forte abraço. E um abraço também aí pro meu grande amigo Tiago lá de São Paulo, né? Muito bom. Bom, então vamos às viradinhas aí de amanhã, né? Amanhã é o dia da peçonhenta, né? Dia da cobra, danadinha, não gosta de vir. No dia dela, quem sabe amanhã ela dá o ar da graça, né? Mas geralmente no dia dela, ela não gosta de dar. É isso? Então vamos lá. Aqui, ó, deu 423, que dá 2, 3, 4 da cobra. Aqui deu 8, não, aqui não deu virada, não. Aqui deu 358, então dá 8, 3, 5 da cobra. Aqui deu 107, que é a manhã dia da cobra, dia do urso e dia do burro, né? Então essa 7, 107 aqui dá 710 do burro. Aqui, ó, 926 do coco, então dá 692 do urso. Vamos ver mais viradinha. Aqui, ó, 430. Essa dá a 034 aí da cobra. Aqui, ó, 293. Essa dá 392 do urso. Aqui, ó, 539, que dá 935 aí da cobra. Aqui, ó, deu 063, que dá 036 da cobra. Aqui deu 139, que dá a 391 do urso. Dá as 16 horas aí. 016 dá 610 do burro. Aqui, ó, 927. Essa tá boa. Dá a 972 aí do porco, beleza? E a 792 do urso. Sexto prêmio deu a 940, que dá a 490 do urso. Na federal, parabéns aí a todos os ganhadores aí da centena que o Japa passou, né? 794. Muito bem. E veio a danadinha da 5718 da Amora de novo, hein, Japa? Eita! Uma pena que nós não julgamos ela, né? Parabéns ao meu amigo Roberto aí, que deu dois talos aí na 100 e na 498. Beleza. E na coruja, centeninha que a gente passou aí, ó. 731, muito bom. Aqui, ó, 819 dá a 891 do urso. Essa 869 aqui, ó, dá a 689 do urso. Não é isso? Eita! Aqui, ó, essa 400... Deixa eu ver aqui. Zero... Cadê? Cadê a danadinha aqui, ó? Ah, essa aqui, ó, 940 também dá, ó... A 490 do urso. Não é isso? Tá aqui, ó. E a 409 do burro. Beleza? Então amanhã, as dezenas dominantes... É o 09, o 90, o 99 e o 00. Os bichos do dia aí. Cobra, burro, urso e vaca. Tá aí alguns milhares boas pra julgar invertido amanhã. E tá aí algumas centenas boas aí pra amanhã. Muito obrigado a todos aí pela interação do canal. Muita gente dando palpite. Beleza. Não esqueça aí de dar o seu joinha, né? Muito importante aí você dar o seu joinha aí e assistir o tempo, o vídeo, há pelo menos 3 minutinhos pra ajudar a gente na pontuação de tempo. Beleza? Tá aí alguns duques de dezenas bons aí pra amanhã e também alguns ternos de grupo. E nos grupos onde cobra, urso, burro, vaca, borboleta, galo e o macaco. Beleza? Mais uma vez aí parabéns a todos os ganhadores. Pelo menos deu pra gente dar um talinho aí pra recuperar as pernas. Não é isso? Forte abraço a todos aí e boa sorte!